Oi, boa tarde. Oi, Marguarda, que saudade. Tudo bem, princesa? Oi, minha amiga. Oi, Isabela Mayumi. Oi, meu irmão. Oi, meu irmão. Oi, meu irmão. Oi, Tiago. Você não tá dupla, né? Gigi, abaixa um pouquinho só a câmera pra gente ver, Gigi. Isso, muito bem. Boa tarde, Carolina. Boa tarde. A minha mãe caiu. Que legal. Ela tá com uma janelinha. R$2,00. R$2,00 que você ganhou? Eu também. Quando meu dente caiu, eu também. Eu ganhei R$2,00. A mãe se tirou. Eu não precisei entrar dentro de canal. A minha mãe também tirou o meu dente. A mãe tem uma galinha. Que legal. Já viram a tia Bete? Viu. A tia Bete. A tia Bete. A tia Bete. Como foi a semana de vocês? Fizeram o que? Fui muito legal. 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 Que legal. Vamos pegar os materiais para a aulinha de hoje, enquanto os amigos não entram? Eu já estou com o meu livro. Eu já estou com o meu livro. Que delícia, Eduarda. Eu posso pegar o meu? Hoje a tia vai ler uma historinha e a gente vai precisar de uma folha. Eu vou pegar o meu livro. Olha, eu pensei com o meu cachorro. Vou pegar uma folha. Vou pegar uma folha. Eu já peguei uma folha. Isso. O livro nós vamos usar outro dia, tá bom? Outro dia? Isso. Tá bom. Vamos tirar o livro. Troca. Não, já tá bom, mamãe. Cadê a churada, mamãe? Cadê a mel? A mel não veio, né? Será que ela vai aparecer daqui a pouco? O que você acha, Tiago? Fala alguma coisa, Tiago. Fala alguma coisa, Tiago. Fala, Tiago. Fala, Tiago. Fala nada. Fala. Todo mundo conseguiu pegar a folhinha e mato? Eu tô com o meu lápis e a minha folha. Mostra aí, Tiago. Mostra aí. Aqui o meu lápis e aqui tá a minha folha. Muito bem, Ana. Muito bem, Bernardo. Muito bem, Isabela Mayumi. Muito bem, Carolina. Pegou o papel e o lápis bem? Eu também peguei. Muito bem. Aqui em casa eu acho muito lindo. Ô, Bia, você fez o sabor... O que, Tiago? Papelosas? É o porquê? Vamos esperar o Tiago e a Maria do Arco. E aí, Joana? Tchau, não. A gente vai me falar. Super. A gente vai me falar. A gente vai falar. A gente vai me falar. Boa, Ana. E aí? Ai, Joana. Muito bem, Tiago. Agora só falta a Maria Eduarda, tá? Já cheguei, tá? Cadê sua folha lá? Olha a minha borracha! Que linda! Uma sereia? Eu tenho a mesma, Maria Eduarda. Eu tenho a mesma. Eu tenho a mesma. A sereia, a borracha de sereia. Isabela, a gente não vai usar a apostila, tá bom? Tá. Eu tenho uma folha... Você tem aí uma folha, Isabela? Olha a folha. Isso, muito bem. Sabe quando... Para dois? Sabe quando a tia lê uma história e a gente faz o desenho da história depois? Então, essa vai ser uma atividade. Essa vai ser uma atividade. Outra atividade, vamos ser com a alergia do nosso nome, ok? Ela é caché. Ela é cachorro. Então, tá. A tia vai descegar o microfone para poder ler a historinha. Só que, por enquanto, vocês vão precisar ficar em pé ou fazer as expressões da historinha, tá bom? Esse lápis aí do lado, o que a gente vai usar, desenhar depois de acabar a história. Tá bom, tá? Ó, o nome da história é essa aqui, ó. A chamba entupida. Qual é o animal que tem tromba? Qual é o animal que tem tromba? Então vamos lá, vou começar, tá bom? Guarda um lápis aí no cantinho, hein? Tá bom Eu quero que você esteja fazendo as expressões, tá? Vamos lá A tromba entupida Silenciar o microfone Tá, vai, vamos lá Haveria um concerto na selva Todos estavam preparados Exceto um pequeno elefante que estava muito assustado Qual é a cara de assustado? Cara de assustado? Muito bem, pré-dois O elefante estava preocupado Sua cabeça estava desnorteada Eu nunca abrami antes Disse ele E se não sair nada? E agora? Olha Vou comer os bolinhos Vamos comer os bolinhos? Que delícia esse bolinho, ó Vai, Ana Come aí, Ana Preciso de algo pra morder Eles me fará-se Assim Saberei o que fazer Olha aqui Ele Esperando o bolinho Tá vendo? Enquanto achava Ó Enquanto pensava O elefante comia distraído Quando de repente Ouviu um alto rugido Olá O elefante Disse o tigre E como que a gente faz rugido do tigre? Eu que não sei Só a Isabela que fez Eu não sei Muito bem, Bernardo Disse o tigre E o elefante se assustou Ele sugou Um bolinho inteiro Ó Sugou um bolinho inteiro Com susto Que a sua tromba Entalou Olha aqui, tadinho Olha onde o bolinho foi parar Tadinha Coitado Eu não quero ter a tromba Vou botar na boca É O elefante Chacoalhou Não, ó Ó O elefante Chacoalhou a sua tromba Vamos chacoalhar Como é que chacoalha? Chacoalha Chacoalha E remexeu Para todos os lados Igual o que a gente faz com o tio William O Benjamin está desanimado, Benjamin Eu estou desanimado Sim Ele está desanimado Ó Mas mesmo assim O bolinho não saía do lugar O elefante ficou todo preocupado Quem sabe fazer a cara de preocupado? Como que é a cara de preocupado de vocês? Deixa a tia ver Eu já sou Muito bem, Ana Bernardo Tiago Giovana Vamos, Carolina Eu só não Só tem o meu lápis Ó Ó O tigre se espantou e disse Ó, não Puxa vida Você não poderá se apresentar no concerto Pois a sua tromba está entupida O tigre não sabia se ria Vamos rir Sabe que eu estou rindo? Ha, 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 ha Ou se chorava Vamos chorar Está de mentirinha, tá? Enquanto isso O guepado se aproximava Nossa, que rápido Olha aqui O elefante está com a tromba entupida Gritou o guepado passando a toda velocidade Ele correu Para a lagoa Ao ver os seus amigos Com logo a novidade Está vendo? O elefante fez força E soprou Vamos fazer força e soprar Muito bem Mas parecia Não haver saída Aquele não era mesmo Seu dia de sorte Vamos admitir Disse o sapo Ó Sua droga Está entupida Não há o que fazer E agora? Tadinho dele Não é? Perrado Já já me alinhou Ajudem-no Disse o hipopótamo É hoje a apresentação Os animais logo viram Que ele tinha razão Façam cócegas nele Faz Como é que a gente faz cosquinha? Ó Façam cócegas Isso Talvez ajude o elefante Vamos lá pessoal Comecem todos nesse instante E começaram todos a fazer cócegas Num elefante Ó Pra ver se ele colocava pra fora Aquele bolo O elefante deu risada Gargadão Viu a ser a sua barriga É Mas bolinho Nem está A gente não parecia Não resolver Tadinho O que que você quer fazer? Eu não tô conseguindo ver Aqui olha É O que será que você ainda acha O que ele tem que fazer Pra conseguir tirar esse bolinho Daí de dentro da prova Cortar Cortar Da sombra Cortar Apertar 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 é uma boa ideia né Apertar é uma boa ideia né Apertar água de bomba Pega Olha Então O elefante sugou um pouco de água E deu um soprão Toda a água saiu Eu tô conseguindo ideia Toda a água saiu Eu gostei de ver Que a carne Vamos ver o que que vai acontecer Toda a água saiu Mas o bolinho Resistiu a pressão O bolinho ficou lá E fez de tudo E o bolinho não saiu E agora? Como que ele vai fazer a apresentação? Eu acho que ele que tá vendo Oi? Oi? Ele que consegue Eu acho que o bolinho que começa Eu também acho Dura Olha Eca! Gritaram os animais Eles estavam ensopados E o bolinho teimoso Ainda estava entalado Olha Ele espirrou a água Aqui Espirou a água em todo mundo E todo mundo ficou olhado Viu? Rápido, rápido Disse o hipopótamo Temos que correr Ou o conserto Não poderá acontecer Ele ia cantar no conserto Não ia conseguir Porque tinha o bolinho Entalado na tromba Ele estava entalado na tromba dele Tadinho De cabeça pra baixo De cabeça pra baixo Pode ser a solução Será? Virar Virar ele de cabeça pra baixo? Virar ele de cabeça pra baixo Disseram os macacos Então Eles logo puseram o plano em ação Agarraram a tromba Agarraram a tromba Agarraram a tromba As orelhas E a cauda Um de cada lado Aquele plano Aquele plano era infalível Não podia dar errado Olha só Tão vendo? Também acho Que não podia dar errado Eu também acho, Bilha Olha Eles agitaram E chacoalharam Vamos lá Agitar e chacoalhar de novo Agitar e chacoalhar de novo Muito bem Ó Mas logo ficou evidente O bolinho entalado Estava preso Firmemente Olha O bolinho não queria soltar De jeito nenhum Olha só E agora? A gente joga A gente joga A gente joga Oi, Mel Boa tarde Ai Que legal Gente, a Mel chegou Oi, Mel Que lindo Por que o elefante Ele tem um negócio aqui Aonde? Tem um bolo Vamos chamar pra Mel O elefante Tem um bolo Entalado Olha Preso bem aqui Viu? O que já aconteceu A Mel A Mel vai aparecer E aí Continuando Aqui ó Exausto O elefante Seitou Perto dos animais Vou desistir Disse ele Não aguento mais Não tenho outra opção E tudo isso Só me cansa Vamos fazer o roxo de cansado? Como que é o roxo de cansado? E hoje Eu falei cansado Porque eu andei muito Com meu pai e minha mãe O que aconteceu? Hoje, Pelicão O que aconteceu? Não sei Eu tô vendo tudo Viu? O que aconteceu aqui? Ó Deixa a gente se consertar Preste atenção aqui na tia Jair O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O computador do meu pai Não dá A cabeça é uma coisa O que aconteceu? O que aconteceu? Ah foi Faz o meu rei Foi? O que aconteceu? O que aconteceu? Foi? Agora eu sei nós dois Vamos lá Ele estava falando Que não aguentava mais Não aguento mais Não tenho outra opção E tudo isso Só me cansa Sinto muito Meus amigos Mas já perdi a esperança Ele estava aqui Espegando Olha Ficou triste Olha Continue Continue Demando Disse o tio O conserto está perto Não desiste agora Amigo Isso não tinha certo Um ano E todos Irão comparecer Todos Estão cheios de expectativas Está acabando Somente ele é Desculpados Não é uma iniciativa Tem alguém que fala Mãe que já precisa De sexo O elefante Sentiu-se chageado Fraco Fraco Entre tecido Vamos fazer essa expressão Ó Chageado Fraco Entre tecido Como que a gente faz? Como é Isabela? Maria Eduarda fez O Bernardo fez Faz aí Tiago O Benjamin fez Mas então Ele levantou Determinado Coralho E ele foi sido Posso falar Fugiu Muita dois Espere aí Tigre Diz que ele Com a cara fechada Ó Você fala demais Mas não ajuda Em nada Foi culpa Ficou meu nariz Ter ficado entupido Assim De repente Soltou Um enorme O que? O que? O que? Bramido Como que é? Bramido Como que é? Bramido Como que é? Quatro O que é isso? Que carolinha O olhinho entalado Disparou Disparou Aqui O olhinho entalado Disparou Da terra Velozmente O que ele disse? Deixando o nervoso Sujado Perfeitamente Porque o elefante Saiu E agora Para finalizar a história O elefante Preparou Oi O elefante O elefante Se preparou Para você E até se emocionou Com seu Bramido Incrível Ele foi A estrela Do show Olha que lindo O elefante E para mim O entusiasmado Pois enfim Estava livre Do bolinho Entalado Olha que legal Quem gostou Da história? O Bernardo O Benjamim Eu gostei muito Eu gostei muito Eu gostei muito Que ótimo Olha que legal A gente vai desenhar Um elefante Com um bolinho Entalado Peraí Dudinha Ó A tia tá falando Peraí A gente vai desenhar Um elefante Com um bolinho Entalado Que é o antes Ou Um elefante Espirrando O bolinho Que é o depois Tá bom? Vamos lá Desenha aí Que a gente vai mostrar Aqui para todo mundo Vai lá Desenha Eita Tia Jennifer Eu não sei desenhar Um elefante Pode ser do seu jeito O princípio Pode ser do seu jeito A tia Jennifer Você também não sabe Desenhar um elefante Pode ser A minha mãe A minha mãe pode me ajudar? Pode sim Com certeza Tá com sono Mel A Luísa Eu quero 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 Fazer um elefante Virado Do jeito que você quiser Meu amor E aí Dudinha Tá conseguindo Fazer o elefante? Eu tô A mamãe Ela me ajudou A fazer Esse daqui Viu? Muito bem Linda até demais Melhor que o meu Posso dar aula? Pode 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 Essa aqui é a tromba Faz o rabinho Tá de pode Tá bom Hoje Hoje Marieta Muito bem Giovana Eu também Giovana Liga pra mim Depois Oi Ainda não. Ainda não. Olha o da praia dos consílios. Que lindo! Vocês estão ficando profissionais, hein? A minha mãe me ajudou, mas eu fiz uma pássica. A minha mãe fez pra mim. 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 E ficou assim. Põe aí na tela pra te ver assim, ó. A minha mãe fez pra mim. Muito bem, Ana. Cadê o seu, Carolina? Cadê o seu? A minha mãe fez pequeno. A minha mãe fez pequeno, mas... Ah, consegui! 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 A minha mãe fez pequeno. E aí? Todo o que acabou aqui. É como se fosse um desenho. A minha mãe fez pequeno. A minha mãe fez pequeno. É a minha mãe, mas é muito difícil. É que morar. 5 horas. Pra não ser. Ele começou de manhã e depois foi de noite. uma vez. E doendo ouro. E doendo ouro. Doendo ouro muito. Um, uma vez que convida a gente. Qualquer quem tem? Um, uma perfeitinha, uma perfeitinha mais bonita. Parabéns, tia! Parabéns, tia! Acabou, Isabel! Muito bem, mostra pra tinta dela maior! Ô, Carolina! Saiu! Isabela, tia, pode continuar? Pode, 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 pode! Que lindo esse elefante! Adorei! Parabéns, tia! Parabéns, tia! É isso! Ó, lindo, meu amor, parabéns! Olha, a tia vai revisar mais uma vez o alfabeto, porque a tia separou alguns alimentos que comentam com as iniciais do nome de vocês, tá bom? Pode ser? Pode! Então, vamos lá! Vamos falando aí! A! 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 E! 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 A! A! E! E! O que é isso? O que é isso? Alguns alimentos que dificilmente a gente vê, tá? E aí a tia separou uma letrinha do nome de vocês, tá bom? Aqui, ó, a primeira do nosso nome, a nossa chamada, é Ana Bebis. Ali, a tia separou aqui, ó, com a tia. Alguém sabe de onde é essa? Quais, Bernardo? Que mal, acerola. Muito bem, Betalinho, acerola. Acerola também. Acerola. Isso. Que é o acerola da Ana Beatriz. E com o B de Beatriz, o que a gente pode escrever? Bacana. 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 Quem gosta de cansa de banana? Depois da Ana Beatriz, vem quem? O Benjamim. Vocês sabem o que é isso? Ó. O brócolis, começa com a letra B de Benjamim. Eu amo o bócolis. Eu amo o bócolis. Eu amo o bócolis. Olha, tem molho do Benjamim, vem quem? Quem é? O Batata. Eu não gosto. Quem que vem com o Benjamim? O Bernardo. E o que a tia tem aqui, olha. Batata. Batata com B de Bernardo. Batata. Batata, a gente faz um currinho, um delizinho. Depois do Bernardo, depois da letra B, vem aqui ler. A, B, C, 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 C. E quem começa com a letrinha C? A, Carolina. Muito bem, olha o que a tia tem. Alguém já viu uma caca aqui? Eu vou ficar aqui. Parece um tomate. Parece mesmo. É uma frutinha deliciosa. Docinha, docinha. É maçã. Aqui, Isabela. Tia, gente, pra você saber que eu adoro tomate. Que delícia. Eu também adoro tomate. Eu não gosto. Eu adoro. Tem criança que gosta e tem criança que não gosta, né? Tia, gente. Depois da Carolina, vem o Eduardo. O Eduardo está aqui hoje, mas a tia lembrou dele, olha. Alguém sabe o que é isso? Ervilha, Bernardo. Tem uma dessas folhas que saem ervilha. Viu? Legal. Que linda, Eduardo. Blanda. Blanda também, né? Olha, a menina vem guardadinha aqui dentro dessas folhas. Você sabia? Aquilo, papai. É porque às vezes a gente encontra no mercado só elas com bolinhas, não é? Sim. Depois do Eduardo. Maria Eduarda, a tia precisa ouvir você falar. Você está falando longe. Fala mais perto pra te ouvir. Mais perto. Ela fala longe. Ela fala longe. Eu não consigo entender. Olha, depois da letrinha E, na nossa turma, não tem o F. Não tem criança com a letrinha F. Ah, eu criança com a letrinha G. Alguém conhece essa fruta? Eu não conheço. Não, 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 não conheço. Muito bem, Bernardo. É graviola. E quem tem que começar com a letrinha G, hein? De Giovanna e Gabriel. Muito bem. Por isso que a gente tem duas frutas com a letrinha G. Quem sabe essa? Simão começa com a letrinha L. Goiaba. Goiaba, Bernardo. Parabéns. Goiaba. E graviola. Começa com a letrinha G. Giovanna e Gabriola. Nossa. Graça. Depois da letrinha G. Depois da letrinha G. Que letrinha que vem do alfabeto? A, B, C, T, E, F, G. Muito bem. Agora nós temos o Henrique, o Heitor, a Helena. E a tia trouxe uma flor. E fala deles. Fala deles. Cadê eles? Que não apareceu até agora não. A tia também não sabe, mas a tia tá morrendo de saudade. Olha, essa flor se chama hibisco. Flor de hibisco. E começa com a letrinha G, olha. E pique. Tá vendo? Essa flor a gente faz chá pra beber. A minha. Ela é muito boa pra nossa saúde. Depois do Henrique, da Helena e do Heitor, nós temos a minha Isabela Guilherme. A Isabela, a tia, tem esse legume, olha. Não é batata. Não é batata? É batata? Não. É batata? É batata? E essa frutinha? E ande? 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 E ande, 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 ande. E de Mayumi, ó. 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 E de Mayumi, que começa com a L e a E, minha tia tem o... Milho! Milho, 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 milho. Milho, milho. Quem gosta de milho? Eu amo milho. É uma delícia. Eu amo milho. Eu amo milho. Eu amo a minha tia Ega. Tá chegando na festa junina. O Lerinha? Eu amo a minha tia Ega. Pra comer milho. Muito bem, Tiago. Aqui também, a minha letrinha. Quem sabe eu coloquei a letrinha do meu nome? Começa. Gosta. E olha o que a gente tem. É o giló. O giló? Alguém tá comendo o giló? Não. Eu não gosto muito de giló. Eu não gosto. A tia também não gosta, não. Não. Olha a minha boca, a tia. Eu pego assim, gostosa, ó. Depois da Isabela Mayumi, veio o nosso amigo Luca. E a tia também tá com saudade. Tem uma aneado alta, que tá bonita. O tia tem que alho. É lho. A alí não é lindu. Laranja. Ana beatriz. Laranja laranja laranja. Carolina. Cadê a casa, Carolina? Mãe. Mãe. Lucas, vem a Maria e a Eduarda. E a tia separou o Edmaria dessa putinha. Mamãe. Mamãe. Quando eu recebi, eu amava essa puta. É? E agora não gosta mais? Ah, é uma coisa. Maria Eduarda. Maria começa com o M de mamão. E o Eduardo começa com essa folha aqui, ó. É o espinafre. É o espinafre. Alfa! Espinafre, Ana. Alguém já comeu espinafre? Eu não! Eu não! Eu não tenho que comer pra ficar bom de volta com o pai. Espinafre, já comeu espinafre, Giovanna? Já comeu espinafre? Ah! Espinafre! A gente não tá mais aqui, mas a tia tem, olha. Essa frutinha. Morango! Morango, morango! Morango, começa com que letra? Mãe e mel. Mãe e mel. Mãe e mel. E por último, o que a tia tem aqui? Tchan, 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 tchan. Morango! Quem falta? É a tia. A tia já falou todas as crianças, mas falta uma. Quem será que eu não falei ainda? Quem será que eu não falei ainda? Tiago! Olha aqui. Tomate. Tomate começa com a letra T de Tiago. E olha. Mandioca de Mateus. Mandioca. Mandioca eu não gosto. Não gosto. Eu gosto de um pouquinho. Eu gosto de um idiota. Eu gosto. Eu vou esquecer que eu gosto de um idiota, já que eu me comi com a minha mãe. Eu adoro. A minha mãe fala de um idiota. Porque eu amo idiota. A gente costuma chamar de alguém, né? É, mesmo a minha mãe chama, né? É. E aí, gostaram da nossa live de hoje? Eu amei! Eu amei! Atenção! Tem criança que tá aí quase dormindo, já? Eu adoro. Eu quero dormir. Acende. Olha, amanhã vai mais um kit pra casa, tá? Não, gente. Não precisa pedir pro papai e pra mamãe virem buscar na escola, tá bom? Ah, tem que buscar alguma coisa mais. Tem que buscar na escola mesmo? Eu gosto de um kit pra vocês. Ah, é um kit pra vocês. Ah, tá. Acho que foi muito legal esse kit que colocou lá. Olha, pra próxima aula, a tia vai usar pra vocês a maculhinha e um pouquinho de grão de feijão, tá? Cadê a Maria? Cadê a Maria? Cadê a Maria? Aquela lá. Aquela lá. Aquela lá. Tá, o meu irmão? Tô. Eu ouvi. Eu ouvi. Você que a tia vai precisar pra te pegar? E o que, professora, eu ouvi? A tia vai grão de feijão. Grão de feijão? Vem. A tia vai grão de feijão. A tia vai precisar pra te pegar, tá bom? A tia vai precisar pra te pegar. Tu tem macia porque é uma das pijamas. Tá bom. É termino com a gás. Não, vai outra vez pra te trazer pra casa, tá bom? Pra te trazer pra ir pra escola? A macinha? Não, a macinha é pra gente fazer a próxima live. Tá bom. Oi. 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 Oi, professora. Aqui. Eu tenho que fazer um caderno de caligrafia que os pais culparam pra mim. E era hoje que eu ia fazer, né? Ah, então tá. E depois posta pra tia, tá bom? Tá bom. Vamos então pra gente tirar uma foto? Tá bom. Cadê o Benjamim? Bye, Mel. Oi. Tome pra aparecer na foto. Um, dois. Isabela. Isabela. Vamos lá, Benjamim. Tome pra aparecer na foto. Vai, Mel. Sorri aí, Benjamim. Um, dois, três. Beija. Uhul. Foi foto. A tia vai colocar lá no Instagram da escola, tá? Tá. Eu vou ter que desligar porque tem que fazer o caderno de caligrafia. Tá bom. Ó, beijo Isabela, beijo Bernardo. Eu só vou pedir para o meu pai. Beijo Ana, beijo Tiago, beijo Gigi, beijo a Carolina, beijo a Benjamim. Tchau, pai. Tchau, pai. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.